Música E aí amigos, aqui que eu falo com o The Note trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, aquele episódio de Sky Wars, da hora né galera E beleza, vamos começar aqui e ver se estamos com... opa, eu ia falar sorte, mas eu acho que viemos com sorte Ué, é sempre bom assim, ô louco, como assim? A única coisa que eu não gostei, hum, é que não veio o que eu queria mesmo Talvez uma poção de velocidade, veio, não, não veio, é visibilidade, desculpe Então a gente vai ter que aproveitar isso da melhor forma galera, vamos lá pra ilha desse cara aqui A gente tá assim, maçã dourada, então vai ser um pouco complication, um pouco complication né Ó, o cara ali já me descobriu, então a gente já derruba ele aqui, ó Ó lá, ó, já se esconde aqui, pera, pera, ó lá, ele tá tentando... ó, ó, ele é um garoto cerelep, ó Ó, 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 hehehehe, o garoto stealth Eu sou aquele cara stealth, tá ligado? Então deixa eu tirar isso aqui, beleza, já foi um Porém, acho que ele não desceu aqui pra pegar, eu sabia disso, eu sabia Eu tinha certeza que ele não ia, não tinha pego assim, porque mano, mano Ele falou, não, eu vou deixar pro Godenoth ali, porque o Godenoth vai precisar né, pô Por que não né, por que não deixar né, então ele deixou o presentinho pra mim aqui Então o que a gente vai fazer agora, tem um cara no meio já, isso é perigoso Ele tem alguma coisa aqui, deixa eu ver É, nunca se sabe né, não sei né, vai que ele deixa lá, ele fala, não, deixa também pro Godenoth aqui, pá Mas ele não deixou Isso aqui é muito perigoso, tá, o que eu vou fazer Mas a gente arrisca, a gente arrisca Porque mano, é arriscando que a gente vai ter certeza das coisas Então vamos lá, ó, a gente tá chegando no meio Beleza Chegamos no meio Ó, chegamos no meio, estamos invisível Três minutos Beleza, vamos vasculhar o baú aqui Ih, eu tô sem nada ali pra atacar no cara, hein Beleza, o cara tá tentando me atacar aqui, ó lá, ó Ele tá tentando me atacar, então a gente vai comer essa maçã Colocar essa agilidade E ó lá, ele tá ali batendo no vento Ele tá que tá lá, ó, os caras vão tretar agora Enquanto eu vou pegando as coisas aqui, galera Eu vou pegando as coisas aqui, né Alguém tem que tomar conta das coisas aqui, ó lá Força Beleza Vou brigando aí, né A gente chega aqui assim, ó Puf, estoura o cara ali, entendeu Estoura ele todinho, né Guardo isso daqui pra ter espaço na mão Deixa eu ver aqui Vai isso aqui pra lá Nossa, quanta truqueira eu tenho aqui, né Aí eu pego isso aqui assim, ó Hoje eu sou o cara invisível Hoje eu sou o cara invisível, então Vamos queimar essas coisas aí Porque essas coisas aí tem que ser queimadas, né Pra ninguém pegar Agora falta mais um Será que esse serelepe tá escondido também? Onde será que esse serelepe está? Hum... Talvez ele esteja invisível também, hein Tomar cuidado com isso Então vamos usar isso aqui, ó Pum Beleza Ah, o danadinho tá aqui, ó Ó, 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 ó Ó que danadinho serelepe Matei E é isso, então Vou pra segunda partida E eu já volto Beleza, galera Estamos aqui na segunda partida E eu quero tentar fazer as três invisível Só que eu tenho que dar sorte de ter no baú Então vamos ver Se eu der sorte de encontrar aqui poção Eu vou fazer os três episódios de Cara invisível Eu comi uva e tô soluçando aqui que nem um doido Ó, visibilidade Eita preula Soluçando aqui que nem doido E velocidade Beleza Vamos guardar isso aqui Ok Beleza Ó, e o cara tá me vendo Como assim, mano? Então vamos usar isso aqui de regeneração Cura Ih, eu levei uma flechata Então eu não tô mais invisível Ahn, o que eu posso fazer aqui, galeris? Galeris Ahn, eu vou fazer aqui, sabe o que? Uma Peraí, você vê pra cá Uma espada de pedra Que é melhor do que essa que eu tenho aqui, né? Pô, ficar andando com espada de madeira É... E o cara tá ali Ó, o cara tá ali Já saiu minha flechada Ele tá atacando bolinha de neve Tá desesperado O que a gente pode fazer, galeris? A gente pode deitar E pra ilha desse cara Eita preula E pra ilha desse cara aqui, ó A gente tá com velocidade de 13 segundos Então vou tentar aproveitar isso aqui Ih, beleza Vamos lá Vai, 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 vai Tomara que a gente tenha sorte Vai, Godenot Vai, Godenot Chegamos Beleza, estamos aqui Tem alguém aqui? Opa, parece que não tinha ninguém aqui Temos mais invisibilidade Beleza, cura Ahn, tem um baú aqui embaixo Eu não lembro como que é essa ilha aqui Mas tem dois baús ali Nossa, do meu lado E eu não vi, né? Beleza Ahn, isso daqui é interessante O cara tá indo pra minha ilha? Eu não sei Mas isso daqui é melhor Ahn Dinamite, né? Pra fazer aquela Aquela explosão básica ali Pegamos mais blocos aqui Pra fazer mais pontes E, beleza Tem eu e mais dois, galeris Eu preciso fazer Uma ponte pro meio ali Vamos lá Então vamos arriscar aqui A gente tá invisível Então a gente tem uma porcentagem De não ser acerto, né? Porque Olha lá, o cara ali, ó Eu preciso de um arco Urgente Isso daqui também pode ser, né? Beleza O arco ali Ok Ó, tem um cara ali Ó o Serelep ali Ó o Serelep Ó o Serelep Tá tentando fugir, Serelep? Tá tentando fugir, Serelep? Ó o cara ali, ó Vai atacar a flechada Ó lá, ó Ó lá Errou Será que ele tá me vendo invisível? Que absurdo Que absurdo O cara tá me vendo invisível Pera aí Agora ele vai me ver mesmo Porque eu tô com o negócio na mão Pera aí Deixa eu colocar isso aqui na minha mão Beleza Vou comer esse daqui que é melhor Ok Estamos bem OP Eu tenho aqui ainda o Pro, né? E podemos fazer o seguinte Galeras Galeras Os amigos Que estão assistindo Ele vai tentar vir pra cá Ele vai querer atacar mais flechas Porém estou na vantagem aqui Em recursos, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar ainda o Pro lá Vamos jogar ainda o Pro Errei ainda o Pro, né? Eu errei, né? É normal Sabe o que é, né? A vida de De cara que joga Skyward É sempre assim Você às vezes acerta Ah, ele tá aqui, ó Ele tá invisível Ele tá invisível Aqui, ó Ó, ó Ele mesmo caiu Eu não entendi o que aconteceu Mas ele tava invisível também Então vamos pra terceira partida Vamos ver se a gente consegue Fazer invisível também E eu já volto Beleza, galera Estamos aqui na terceira partida E vamos ver aí Se a gente consegue também Poção de invisibilidade Pra gente fazer três partidas Com invisibilidade Acho que vai ser muito legal Mas vamos lá Se não der Tudo bem Fizemos dois E já tá ótimo Vamos lá Será que vai vir com visibilidade? Não Mas veio com uma coisa Muito boa aqui Né? Que a gente vai aproveitar isso E é o seguinte, galera Sobrou mais nada A gente já faz aqui A ponte pro meio Bem rápido, tá? Porque a galera Assim, tem o tempo De pegar o baú Ficar selecionando aquilo Trocando Então, tipo Esse tempo aí Você já tá indo por meio Entendeu? Olha lá O cara tentou me acertar Porém Eu fui mais ligeiro Ó, esse daqui Foi ligeiro também Porém A gente faz a ponte Aqui assim, ó Ah Que espertinho Serelepe, né? Que espertinho Serelepe Vamos ver Vamos quebrar aqui assim Aqui assim também Ih, vai ter que quebrar aqui em cima também Beleza Joga lava Beleza Ih, queimou tudo Que pena, né? Que pena que queimou tudo E ele tinha um negócio muito OP aqui E morreu ainda Que estranho, né? Mas beleza Vamos aproveitar o que sobrou aqui Ahn Tô bem OP agora Apesar que queimou a maioria das coisas Mas tudo bem Dá pra fazer uma partida legal Ó, o cara ali Nossa senhora O que aconteceu ali? Vamos ver E aí, miguinha Vem aqui, vem aqui, miguinha Vem cá Vem cá Ah, tem a cabeça de pandinha Vem cá Eita, pera Explodiu Obrigado pela bota Vai ser muito útil, viu? Não vou desperdiçar ela Ahn Isso daqui é legal E beleza O que que eu vou ter que fazer aqui agora? Procurar esses dois últimos Ah, encontrei um Ah, tentando ficar invisível É Ah, que serelepe Ah, que serelepe Aqui, olha o outro aqui Olha o outro aqui Ó, ó Pera Calma que ele quase me derrubou ali, né? E beleza Foi uma boa partida essa daqui Foi bem legal E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou de mais um episódio de Minecraft da hora Não esqueça de deixar o seu like Se gostou da mais, deixe favorito Curta a fanpage e me siga no Twitter Pra você ficar atento a todas as novidades do canal Obrigado a todos por terem assistido Eu vou ficar por aqui Um grande abraço Até a próxima E falou Um grande abraço Um grande abraço